Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou dar um jeito nessa parede aqui, gente, ó, porque começou a ficar de uma forma, assim, que cansou muito as minhas vistas e eu acho que eu tenho um labirintite, porque toda vez que eu olho pra essas florzinhas aqui, minhas vistas vão embaralhando, sabe? E eu fico meio tonta, porque, assim, é muito pinguinho preto num lugar só. E o que que eu tenho aqui em casa? Eu ainda tenho esse negócio aqui que eu comprei. Lembra que lá no banheiro faltou o material pra eu terminar de fazer uma tirinha? Pois é, aí eu comprei, chegou e eu coloquei lá no banheiro e sobrou. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, o fundo aqui da minha bancada com o famoso chip lab que tá aqui na casa toda. É a alternativa que eu tenho agora pra fazer. É uma coisa que eu fui pesquisar, né, pra ver como é que fica. Fica legal, fica bonito. E pra tirar, né, esse papel daqui, esse adesivo daqui, porque tá ficando assim... Toda vez que eu olho, sabe? Eu olhando da câmera aqui agora, eu já começo a ficar um pouquinho tonta. Então, assim, eu acredito que seja por conta da minha labirintite, que eu tenho labirintite, né, porque se não fosse isso, eu acho que a gente não ficaria tonta, né? Não sei. Então, assim, eu vou tirar agora. Orar pra não danificar a parede, porque se começar a danificar a parede, eu vou ter que colocar o negócio por cima dele. E eu não sei qual vai ser o resultado disso, se colocar por cima. Tirar essas frutas daqui, porque eu não gosto de colocar a fruta na geladeira, não. Acaba... não sei, pra mim, no meu paladar, a fruta perde totalmente o gosto, eu não gosto. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou tentar puxar um pedacinho ali, pra ver como é que vai ser isso aqui, gente. Tchau, 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 tchau. Tá dando um trabalho. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 vou mostrar agora não, não vou mostrar agora não, que chegou gente o coisinha pra fazer a decupagem ali, tá? Mas eu não vou mostrar agora não, lembrei, depois vocês vão ver que coisa mais fofa, então gente eu vou finalizar esse vídeo por aqui um beijo no coração de vocês que Deus abençoe cada um de vocês um beijo no coração novamente, Deus abençoe e até o próximo vídeo, tchau, tchau